Senhoras e senhores, eu nunca fui tão marcado num vídeo e nunca me enviaram tanto vídeo no WhatsApp Muitas pessoas muito preocupadas com a suposta partida da Hilux 2022 Como essa que tá aqui no fundo, somente com um imã Temos aqui um imã de câmbio automático e vamos fazer um teste Será que vai dar partida mesmo? Você sabe de qual vídeo eu estou falando? Então confira aí, assista aí Pessoal, boa tarde Hoje é dia 12 de agosto de 2023 Estou falando aqui da delegacia de Rio Branco No início da madrugada de hoje, essa caminhonete foi recuperada pelos policiais do Gefron E foi trazida aqui pra nossa delegacia E no momento que eu fui levar o preso pra cadeia de Mirassol Eu perguntei pra ele como que ele fez pra ligar esse veículo Haja vista que é um veículo produto de furto e não tá com a chave E aí ele me falou, quando você chegar na delegacia Você vai olhar do lado do painel e vai ter um pequeno pedaço de imã Você vai pegar esse pequeno pedaço de imã Você vai apertar o freio E com um pequeno pedaço de imã você vai apertar o botão de ignição E você vai dar partida no veículo E olha aí pessoal Sem a chave foi possível dar partida no veículo Então isso aí é pra gente ver que a polícia não pode parar né Porque os malas estão cada dia mais espertos Então tá aí pessoal, ó O que foi ligado o veículo Como vocês viram Uma suposta delegada, agente da polícia civil Prendeu a caminhonete da fronteira Eu já falava até GFRON Do batalhão de fronteira E falando que estão descobrindo como é que ladrão Como é que meliantes Marginais Estão partindo na Hilux com o imã Muito bem, sem perder mais tempo Vamos lá testar pra ver se funciona de verdade isso? Certamente que sim Vamos confirmar o modelo da caminhonete Como vocês estão vendo Toyota Hilux SRX Certo Comprada na Canobis em Cuiabá Onde eu trabalhei na concessionária Orion do grupo Canobis Em Cuiabá E aqui nós temos a Hilux 2022 Da mesma geração desta Que esta suposta delegada apresentou no vídeo E aqui temos a caminhonete Vamos fazer exatamente da maneira que ela mostrou Tá aqui o imã De câmbio automático Bem parecido com o tamanho que ela usou A gente coloca na frente do botão E dá a partida Vamos ver? Vamos lá ver? Oh! Funcionou! E agora? O mundo acabou! Acabou só que não Olha aqui no meu bolso Vamos fazer o seguinte Vou chamar aqui o pessoal Vou chamar aqui E vou mandar levar essa chave bem pra longe de mim Aliás Vou deixar a chave Em cima da mesa do escritório aqui Vamos lá Vou deixar a chave atrás dessa parede Vai ficar bem longe do alcance da caminhonete E vamos fazer A mesma experiência agora Vamos lá Vamos lá O imã na mão Colocar aqui E vamos Chave não detectada Aliás, espera aí Não vamos fazer de novo Não funciona Já sei O problema é que esse imã aqui é muito pequeno Muito bem O que eu fiz? Eu peguei um imã de alto-falante Certo E vamos usar ele aqui na frente Vamos colocar ele aqui E bem no meio aqui Eu vou apertar pelo meio aqui Vai lá Não funciona Ué Vamos cortar o imã então Não funciona Será que eu preciso de um imã maior que esse? Não, vamos colocar os dois juntos Vamos colocar os dois juntos agora Vamos colocar o quadradinho ali E vamos tentar De novo Vai lá Não pega Senhoras e senhores Como eu disse para vários clientes Não passa de um fake Beleza? Totalmente fake Portanto, senhoras e senhores Não passa de um vídeo falso Uma pessoa em busca de notoriedade na internet Que faz um vídeo que ela não aparece Não aparece o nome Não lhe dá nenhum Nem os famosos 15 minutos de fama Ela deve estar se regurgizando em si mesmo Entre pessoas que pensam como ela Olha o vídeo que eu fiz E está todo mundo compartilhando Que coisa de imbecil A internet é uma ferramenta extraordinária Fenomenal E estamos inclusive usando ela agora para nos comunicarmos Mas como tudo na vida Não são as coisas que tem seus benefícios e malefícios É o ser humano que estraga as coisas Então a internet também é assim É o ser humano que estraga a internet Assim como a eletricidade nos beneficia Com energia elétrica em nossas casas Nossas empresas Nossos trabalhos Com funcionamento de eletrodomésticos Televisores Recarregando celulares Ela também pode te dar um choque de mil vasos Ela pode te eletrocutar Se você não souber usá-la Se você não sabe usar Ela te eletrocutuca 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 Ela te dá um choque Se você não souber usar A internet Para pessoas que não sabem usar Ou que necessitam De uma atenção Que não vai servir de atenção alguma para ela Pode enganar várias pessoas Por isso que eu gosto de uma frase que diz assim Não existem situações desesperadoras Existem pessoas Que se desesperam com as situações Alguns inscritos Alguns clientes da oficina Me mandaram o vídeo Não só inscritos do canal Como clientes Neto, é verdade Isso é verdade Como assim? A Haluca está partida com o imã Não é verdade É mentira Só foi para tirar seu juízo Tirar sua calma Por isso na internet Tem muita coisa boa Tem muita coisa verdadeira Mas tem muita mentira Muita falsidade Muita fake news Muitas pessoas Querem ser aquilo que não são Eu sempre me lembro de um vídeo De um rapaz Coitado também Que coloca um vídeo Um filtro Para ficar parecendo Quase que uma moça Fizendo andrógeno E depois quando o vídeo O filtro desliga Ele fica parecendo um indie boliviano Impressionante aquele vídeo Assista o vídeo Desliga Agora é melhor Aí eu imagino jovens, crianças que não têm a mente pronta, assistem um vídeo como esse e almejam esse padrão de beleza que foi conseguido através de um filtro eletrônico, de um filtro de imagem. Isso prejudica muitas pessoas, com essa geração de pessoas que a gente está tendo aí. Mas de qualquer maneira, saiba filtrar, examinar e escrutinar tudo que venha para você através da internet. Existe muita mentira, muita falsidade, muito tudo. Mas existe muita verdade também, que é o que você está tendo acesso através deste vídeo aqui, a lei da verdade, te esclarecendo e te ajudando a discernir o que é falso e verdadeiro. Um vídeo como esse é falso porque não aparece nada em volta, não aparece pessoas, uma voz falando, se identificando como polícia de algum lugar do Rio Branco, falando a data, enfim, tudo para ser falso. Tranquilo? Então saiba identificar na dúvida, ficou na dúvida? Manda para uma pessoa que tenha o conhecimento necessário para te dar esclarecimento, como foi o nosso caso aqui, para falar sobre o camionete. Beleza? Manda para mim que a gente tenta elucidar o mistério para vocês. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, lhe abraço. Vou resumir em uma palavra, nota 10.